E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos aqui jogando Open Go Esse daqui galera, vai ser um jogo assustador Onde nós estávamos esquiando em uma montanha e de repente a gente acorda aqui nesta caverna E o nosso objetivo vai ser voltar para o nosso resort, o nosso hotel E sobreviver ao ataque do pé grande galera E beleza, a gente acaba de acordar, a gente sabe aqui que se eu segurar shift a gente vai correr Eu tenho alguma lanterna? Será que eu devo pegar essa lanterninha aqui? Não, beleza, vamos correr então Tá com um E, a gente pega a nossa lanterna Meu Deus do céu galera, tem uma pessoa aqui Vamos embora, a gente precisa escapar dessa caverna, eu já estou conseguindo ver lá fora E beleza, impressão minha, eu estou escutando alguns barulhos lá fora Beleza, alô! Ó, a gente consegue ver o resort Tá, a gente só precisa chegar até lá com segurança, não é mesmo? Ah, então olha só, a gente pode deslizar Sim galera, meu Deus! Rapaz, a gente foi muito rápido Eu consigo de novo? Tá, dessa vez eu não consegui Mas vamos embora galera, eu estou aprendendo aqui a manha de deslizar Porque a gente vai precisar saber todos os esquemas, todas as manhas Pra gente desviar do Yeti Ou do pé grande Meu Deus, pera, eu escutei algum barulho Alô? Tá, eu escutei galho agora O que que está acontecendo galera? Por que que está uma música de ação? Por que que está uma música? Eu agora entendi por que que tem a música Calma, levanta Sai correndo, desliza Ai meu Deus, desliza Feberes Vai pelo buraco, melhor Vai devagarzinho então Vai, 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 vai Isso, 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 isso Escorrega, escorrega Feberes Meu Deus! Só não bate a bunda minha gente Só não bate a bunda Beleza, a gente chegou aqui nessa outra área Ok, beleza Fica aqui agachadinho Vamos com muita calma galera A gente viu o Yeti Ele quase viu a gente Eu ainda não prestei atenção muito bem Se é um Yeti, se é o pé grande Mas beleza, vamos com muita calma Cadê ele? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai galera do céu Ele me pegou Esse bicho é gigante Mas beleza galera Vamos com calma Com muita delicadeza por aqui Vocês viram Se o pé grande vê a gente Tudo ferrou galera Porque o homem corre muito rápido E beleza A gente tem alguns caminhos A gente pode ou ir com muito cuidado Agachadinho aqui pela lateral Ou a gente pode ir na loucura Escorregando e desviando pelas pedras Então assim A gente também pode escolher qual caminho A gente acha melhor E bom, eu vou devagarzinho aqui pelo meio Eu acho que assim O importante É a gente chegar lá embaixo Pra depois a gente subir Pro resort Ai meu Deus Ai meu Deus Será que ele me viu? Levanta Sai correndo Feberes Sai correndo E vamos descer Vamos descer Escorrega Minha gente Meu Deus Meu Deus Eu quase voei galera Se isso daqui fosse real Eu já estaria lá embaixo Meu Deus Eu não sei onde que eu tô galera Eu não sei onde que eu tô Eu não sei onde que eu tô Mas eu tô escutando que ele tá próximo Pera isso daqui A gente deveria tá descendo por isso? Ou é pra gente subir? Eu não sei galera Se eu quero Tô dando volta Ai 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 O bicho tá vindo galera Não A gente vai ver Ok Vamos com calma Dessa vez eu vou aqui pela direita Não vou pela direita Não vou pela direita Eu vou correndo pra cá Eu vou correndo e vou deslizando Beleza Vambora 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 O importante é a gente tirar ele da vista galera O importante é a gente tirar ele da nossa vista Vem cá Vem cá Vem cá Escorrega Vamos mais pra baixo Meu Deus Tem uma plaquinha de perigo Mas assim Perigo sou eu galera Vambora 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 A gente voltou pra aquela caverna Ok A gente voltou pra caverna Que eu não sei onde a gente precisa ir Eu vou vir aqui pra esquerdinha galera Eu só não quero encontrar a criatura Tô escutando ele Tô escutando ele A gente pode escalar isso? A gente pode pular aquilo? Não né Beleza Vamos subindo aqui com calma Beleza Eu não faço ideia da onde que a gente tá galera Eu só quero ir pra casa Eu só quero chegar no resort Tomar um Tomar um chocolate quente na Numa jacuzzi Galera É tudo que eu preciso Eu preciso relaxar minha gente Vambora Vambora Minhas pernas Ai Sai correndo Galera Não Só não me dá de cara com a criatura Eu só não quero encontrar o monstro Mas beleza Vamos seguindo por aqui A gente tá indo bem mais longe do que o antes Beleza Tá a música de perseguição Não O que? Como? Do nada o bicho apareceu Não 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 Isso daqui é um mega labirinto Isso daqui é o labirinto Daí viu Não E galera Olha só O que eu encontrei aqui Perto do nosso spawn Galera E isso daqui pelo jeito É como se fosse uma safe zone A gente pode trocar a musiquinha A gente pode mexer aqui no rádio E aí a pergunta que tá é Será que eu posso chamar o pé grande Chamar o yeti ali Pra gente curtir um pouquinho da música? E que tal se eu trocar o caminho né? Porque assim Eu tô indo muito lá pra baixo Mas será que tem outro caminho lá nas cavernas? Ou talvez aqui por cima Por onde que a gente não passa Ou não encontra ele? Ok A gente vem passando pra cá Beleza Aqui é a caverna? Ou aqui vai ser outra caverna? Oh Uai Isso daqui é outra safe zone? Olha só galera Vamos trocar aqui o rádio Bota outra musiquinha Beleza Beleza Então a gente precisa ficar encontrando Essas cabanas Acho que ele tá perto Escuta a respiração Pé grande Cadê você pé grande? Eu devia ter pego uma câmera também né? Eu queria tanto tirar umas fotos dele Mas bom Vamos dar uma deslizada aqui pelo meio Beleza 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 Vai passando por aqui Ok Faz a curvinha Passa Opa Vamos pra cá Vamos pra cá Ah não Ali a gente vai voltar Então assim Vamos lá pra caverna galera Deve ter algum outro caminho aqui na caverna Que eu ainda não fui Ou que talvez eu tô indo pelo caminho errado A gente precisa encontrar a saída Vamos lá A gente chegou aqui na caverna Yeti Pé grande Você tá por aqui Dessa vez eu vou pelo meio Viu Antes eu tava indo só pela esquerda Agora eu vou aqui pelo meio Caverna dentro Vamos lá Ok Ah mas vai ter a subidona né Eu só não quero que ele esteja lá em cima Por favor Meu Deus Eu tô escutando ele Eu tô escutando ele Beleza Mas vamos subindo aqui Ok Não 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 Eu não consigo mais escalar galera Eu não consigo mais escalar Ai meu Deus Era o buraco que eu tinha ficado preso da última vez Não 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 Será que ele tá lá embaixo Ele tá Ai meu Deus Desvia Não Vem pela esquerdinha Vem pela esquerdinha Não Eu fui pelo caminho errado Eu fui pelo caminho errado Eu fui pelo caminho errado Não Será Ah não 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 Tô escutando ele perto Tô escutando ele perto galera Eu tô escutando a criatura Pera Eu acho que era pra cá Não era Aqui é a escadinha Boa 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 A gente só precisa continuar galera A gente só precisa chegar Beleza A gente passou pra essa outra área Não 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 diz que ele tá atrás Não diz que ele tá atrás Ai meu Deus Ai meu Deus Só sobe galera Só sobe A gente tá chegando A gente tá chegando Eu não sei onde ele tá Eu não sei onde ele tá Mas eu tô subindo Eu tô subindo galera Eu tô subindo galera A gente tá chegando num ponto Não Não Ele me puxou Não Galera Olha só como esse jogo é safado hein Esse ete aqui Esse pé grande Tá camperando minha gente Aqui é a semfizone Olha onde o homem tá ali ó parado Só esperando eu sair Olha lá Olha lá E ainda tem a pouca vergonha de fingir Que tá observando pro outro lado Só porque agora que eu falei dele Agora ele olhou pra mim Galera Acho que esse jogo tá me escutando viu E beleza galera Galera estamos aqui de volta no ponto Beleza por favor Fala que isso daqui é um checkpoint minha gente Por favor fala que isso é um checkpoint Beleza é só uma outra musiquinha Ok Beleza 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 vamos subir aqui o morro galera Por favor A gente vai chegar Beleza A gente chegou no resort Minha gente eu posso ir embora Eu posso escapar desse pesadelo Alô Tem alguém em casa Alô Minha gente Chocolate quente tá pronto Continua Continua não Mas galera Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Galera Falou Bate aqui Tchau Fui